O que a gente tem, então, mais ou menos, olhando? É, tem um quilo aqui. Um quilo. Nós vamos fazer metade dessa receita. Perfeito. Só pra facilitar pras pessoas. Tem pessoas que não gostam da casca, tem pessoas que não se importam. Podem assinar indigesto. Exatamente, independente. Um dos truques que a gente, então, faz, deixar ele de noite pro dia, 8 horas, só o mínimo, na água. Aí, tira ele, lava ele muito bem. Um dos truques pra tirar a casca muito rápido, coloca bicarbonato. E a gente esfrega o grão. Vamos fazer isso? Aí, deixa 15 minutos, aí aquele bicarbonato, ele solta a pele toda por cima. Vamos quando você voltar a fazer? Você já tá convidado pra voltar. Porque esses truques são muito legais. Porque muita gente gosta do grão de bico, mas fala assim, poxa, mas dá trabalho pra fazer. Tem que fazer na pressão. Se bem que já tem pronto. Algumas marcas fazem já cozido. Aí, com isso, mal você precisa de pressão. Porque você já, primeiro, deixa ele de noite pro dia, ele já tá mais mole. Ele fica mais macio, ele absorve água. Exatamente, absorveu água, já dá um volume. Vamos começar a fazer ele? Vamos lá. Vamos. Então, nós vamos usar metade dele. Tá. Aqui. Colher. Ó. Então, aqui. A receita dele, assim, na mistura, é muito similar à nossa pasta de baba ganousia. Perfeito. Tá. Vamos usar metade só pra não forçar a maquininha. Vamos só fazer essa daqui até o fim pra você acompanhar e não perder. Então, a gente tem grão de bico. Nós temos mais ou menos meio quilo aqui de grão de bico. Meio quilo. Pra isso, metade de uma colher de sal. Aqui, ó. Uma pitada de sal. É, vai dar mais ou menos... Não vai pegar a colher de sopa, hein? Põe um pouquinho. É assim. Sim. São sete gramas, mais ou menos. Oito gramas. Metade de uma colher. Sal. Sal. Limão também vai, mais ou menos, uns 50 ml, uma colher. Olha, é o processo do baba ganousia, né? Muito parecido. A mesma, mesma, mesma coisa. Não tem erro. Então, você tem o limão. Exato. Aí, praticamente os mesmos ingredientes. Lucas, você tem razão. A pasta de alho também. Também assim, aqui tem muitas pessoas que gostam do toque do alho junto. Eu, no restaurante, não coloco por causa das pessoas que têm limão. E durabilidade também. E durabilidade também. É. Muitas pessoas que estão acompanhando a gente agora, sempre falam assim, ah, vou fazer a pasta. É melhor. Fazer sem, na minha opinião. E quem quiser, pode colocar depois. Exatamente. Não tem perdão. Ou aquela pastinha, né? Que a gente fez no outro dia. E o azeite. E o azeite também, ele... Duas colheres de sopa, mais ou menos. Além de virar, assim, conservante, ele vai também acabar dando um sabor bem destacável. A gente bate. Esse daqui é legal não ter os pedacinhos. É. Por isso assim, quanto mais o grão de bico, ele é mais cozido, melhor que ele fique a pasta. Perfeito. Muito bom. Então, tenta um cozinhar ele melhor, porque, ó... Ele fica uma pastinha. Uma pastinha. Uma pastinha. Mas foi bem cozido. E aqui tá no jeito, já. Ó. Você precisa mexer ele um pouquinho, pra... Ó. Então, um pouquinho mais. Se tiver dificuldade com ele, eu coloco uma pedra de gelo ou uma água bem gelada. Ou pedra de gelo ou água gelada. Isso. O que que é o segredo no grão de bico, especialmente assim? Quando a gente trabalhar, tentar evitar que ele aqueça. Entendi. Se ele esquenta, ele vai segurar um dia pra ele começar a fermentação. Então, aqui no caso, se você bateu e não conseguiu bater bem, espera um pouquinho. Exatamente. É um truque muito... Olha que é cada truque legal. Um pouquinho de gelo. Agora, tem muitas pessoas que gostam de tirar já do fogo, já pra cozinhar ele. Perfeito. Eu prefiro, assim, deixar ele resfriando. Mais tempo. Mais tempo. Assim, tendo uma temperatura melhor. Perfeito. Ele fica pra não correr risco que ele estraga mais rápido. Perfeito. Dá mais uma batida, ó. Pronto. Aí, se precisar bater mais, a gente bate. Acho que já tá bom. Tá aí do jeito? Já tá. Você se...